Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos para uma dica... Nossa, eu cuspi alto aqui agora, não sei se vocês viram. A gente tá com uma dica de pintura digital e nós estaremos utilizando como cobaia o Sr. Galaxy Enzo Gabriel. Estamos aqui com toda a galera ao vivo da plataforma roxa. Tentei piscar o mais rápido que eu pude, não foi muito efetivo. É... Então me siga nas outras redes sociais para não perder os avisos desse treco aqui, cara. Segue eu na plataforma roxa para você participar aqui no chat ao vivo também. Quando a gente estiver gravando esses vídeos que vem aqui para o canal do YouTube, tá ligado? Ó, que maravilha. Então vamos lá. Sr. Galacto Enzo Gabriel da Silva. Não lhe pouparei, porque eu já conheço a figura. Então eu posso descer o sarrafo, né? Ok, ó. Primeiro, tá muito bonito. As cores estão muito legais. Tem uma ambientação interessante. Dá para ver que tem uma orientação de luz e sombra. Que não é direta, né? Uma luz mais difusa. Você tem um trabalho legal com saturação ali. Às vezes parece que tá um pouquinho fora. Mas tá legal. É melhor ter do que não ter. É... Agora que eu já elogiei! É... Eu vou te dar um conselho. Um conselho de Guilherme. Cuidado com aberração cromática. Cuidado com aberração cromática. Guilherme, como assim? A aberração cromática no Photoshop, ela não funciona de forma igual em toda a superfície do desenho. Ela é mais fraca ao centro e mais fortes nas bordas. Nas bordas. É ali nas bordas que o desenho fica menos preciso, mais confuso, mais embaçado, por causa da aberração cromática. Sabe uma coisa muito importante do seu trabalho, do seu desenho, que está nas bordas? O rosto do personagem. O resto do personagem não tá ao centro. É ao centro que nós temos outra coisa. Aqui no topo, olha só. Se eu der o zoom aqui, ó. O olho dela, meu, parece que tá tipo... 10% do olho tá rosa e verde, né? Então, é muito aberração cromática. Isso gera uma sensação de miopia, às vezes, na gente. Então, menos. Menos aberração cromática. O que você pode fazer? Você pode aplicar aberração cromática numa camada separada. Então, vamos supor, você pega aqui, duplicou, fez um objeto smart aqui, abriu com duplo clique, foi no filtro, foi na correção de lente, você pegou aqui, foi no custom, pegou ali o negócio que era pra alterar e alterou, né? Aqui nessas opções aqui, né? Você jogou tudo pra lá. Aí você reaplicou o efeito várias vezes pra deixar aquela distância bem dramática. Muito bom. Salvou por cima. Tá aqui agora tudo transformado. Sabe o que tu pode fazer? Botar aqui uma mascrinha na camada. Deixa eu mostrar a camada pra vocês, ó. Você pode botar uma máscara nessa camada. Então, aqui tá a camada demoniada. Aqui embaixo tá normal. E aí, ó, tu faz um rombo só na cara dela pra preservar a cara dela e deixar só o resto com este efeito dramático. Certo? Pra diminuir a miopia na cara do boneco. Porque a cara do boneco é o ponto focal. Tem outra coisa que você pode fazer. Porque esse efeito de aberração cromática ele só funciona nas bordas da imagem e menos ao centro. Então, algo que você poderia fazer é na hora de colocar o efeito da aberração cromática ao invés de fazer esse efeito. Olha só o que você vai fazer, ó. Vamos lá. Vamos fazer um smart object aqui de novo. Vamos clicar nisso daqui, ó. E agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o crop, a ferramenta de cropar e você vai pegar o centro da imagem e colocar esse centro da imagem na cara dela. Tá vendo aqui o... o pingado tá no zóio dela? Agora, se você aplicar a correção de lente, olha só como a imagem tá representada. E se você pegar aqui e estourar esse bagulho, ele vai pra lá. Se eu não me engano, dá pra mudar o centro disso também sem ter que fazer esse negócio. Mas aqui, se você fizer desse jeito, né, e for reaplicando, ó, repara que a cara dela tá muito preservada e aqui embaixo o negócio tá uma loucura. Certo? Então isso também é outra forma de fazer esse negócio. Ó, aqui é uma pequena... uma pequena e rápida dica sobre esse negócio. Não sei nem se isso vai entrar no vídeo. Mas o que eu quero falar, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com esse negócio. Tá, sobre aberração cromática era isso. Vamos para o que interessa. Preciso contar pra vocês uma crítica. Uma crítica que um certo artista uma vez recebeu. Esse artista era um artista muito bem sucedido. O nome dele era Michelangelo. O Michelangelo tinha uma anatomia, uma forma de desenhar os corpos humanos que, se eu não me engano, na época, o contemporâneo dele... Como é que era o nome dele? Ah, Leonardo da Vinci. Ele falou assim, os bonecos que você desenha parece um saco de bolota, parece um saco de nozes, é tudo deformado, você não sabe o que está fazendo o seu animal. Foi algo assim que o Leonardo disse pro Michelangelo, né? As tatarugas ninja, todo mundo se surrando. E aí você... Cara, que grosseria. E eu quero dizer que por um momento eu me lembrei dessa crítica porque eu senti uma certa ondulação em várias partes desse desenho, especialmente no braço dela aqui da direita. Eu estou sentindo essa coisa de uma bolinha, aí tem outra, 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 aí tem outra. Então, a impressão que eu estou tendo assim numa questão de shape e linguagem é que está tudo muito redondinho. Então, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro negocinho, tem outro negocinho. Eu sei que a gente quer fazer uma boneca, uma moça aqui mais, mais fortona, que vai ter umas, umas carninhas sobrando, mas eu não sei, no geral eu senti um pouco, um pouco disso aqui, hein? É isso que eu queria dizer. O que que eu sinto que pode te ajudar nesse ponto? Talvez umas linhas retas. Hoje eu estou vendo aqui que toda a linguagem visual desse trabalho aqui é curva. Eu não estou vendo uma linha reta nesse desenho. Achei. Aqui, ó. Aqui é meio retinho, mas o resto é curvo, cara. Tudo é curvo. Aqui é curvo, aqui é curvo, aqui é algo reto, algo reto. Aqui é curvo, ok. Tá, aqui parece mais retinho, mas o resto é tudo, tudo redondo. Então, talvez, talvez. Eu diria que sim. Eu diria que a gente podia simplificar algumas coisas aqui. Então, isso vai ter a ver com edges de alguma forma, né? não está certa? O que eu disse é a... Certa a resposta. Ok. Acho que essa era a impressão mais forte que eu estava tendo aqui, mas eu não sei. Pessoal, vocês estão sentindo um pouquinho disso? Ou eu estou viajando? O que eu poderia sugerir aqui para a gente repentar por cima? Desgraçado, tu bebeu cachaça, lá no negócio lá. O que eu quero propor? Um, tira esse efeito de aberração cromática do rosto dessa pessoa aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar só uma repassadinha nela aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu gostei muito da iluminação mais difusa que você colocou aqui na personagem. Acho que ficou bonito. Iluminação difusa, ainda assim, não precisa ser totalmente adirecional, né? Você ainda pode ter alguma direcionalidade. E no questão de edges, cara, é justamente isso que vai separar aqui, talvez, alguns, alguns, alguns elementos dos outros dentro dessa personagem, hein? Não é? Especialmente no caso de músculos e essas coisas, que é uma personagem mais musculosa. Então, a gente consegue trabalhar, tipo, alguma coisa mais assim, né? Então, o que que eu tô, o que que eu tô querendo fazer aqui? Eu tô querendo produzir esses lugares aqui, onde a gente tem uma área, onde a gente tá tendo uma transição mais suave de cor, tá fazendo esse redondo aqui pra cima, e uma outra área onde esse corte tá sendo brusco. Então, é isso que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo essa transição aqui. Então, Edis, cara, é aquilo que a gente falou no outro negócio de dica até, percepção de Edis é muito sobre você conseguir passar o 3D do negócio, não é? E tu consegue esse negócio aí, prestando atenção nisso daqui, ó, que a gente tá revendo aqui, ok? Então, aqui a gente já tá trazendo um pouquinho mais de definição pro braço dela, eu já tô fazendo um ombro um pouquinho mais duro aqui, não sei. E eu vi que eu mudei pouca coisa aqui, né? Eu não mudei tanta coisa, a gente tá fazendo ajustes bem, bem levinhos. Essa parte aqui que eu gostei menos, eu acho que tem alguma coisa bem legal aqui com essa iluminação mais difusa que eu quero trazer ainda, né? Porque eu não quero perder isso. Mas aqui, ó, onde eu puder voltar, então, esse é um jeito que eu gosto de trabalhar às vezes, certo? Que é só de você começa, tipo, usa um pincel mais fofo, depois vai e recorta, selecionando as cores que tem ali, pra ter uma borda mais, mais crisp, mais, mais nítida. Eu acho que isso é uma, é uma fórmula, é uma forma interessante de você talvez começar a pensar essas coisas. Então, eu tenho ali uma coisa mais gradual, e em cima dela eu, pau, venho e marco um bagulho duro, entendeu? Eu venho, pau, com o bagulho duro, é isso aí. É, o que eu estou duvidando aqui agora, é que esse, esse, essa faixa aqui, eu não acho que ela deveria ficar com essa curva aqui nesse braço dela, eu acho que ele deveria ficar praticamente reto aqui nesse braço, nesse braço deveria ser um negócio mais ou menos assim ó, porque esse braço ele está bem de lado pra gente, então eu acho que algo assim seria mais fácil de imaginar hein, não sei, e nem tudo precisa ser tão 3D sabe, às vezes é bom você ter sim essa, essa separação aqui né, tipo entre essas partes, pra ter uma, uma dimensão extra, mas nem tudo precisa ser tão, tão grosseiramente separado, tem coisa que você vai conseguir se safar com, com algo mais, mais lisinho, talvez, não é? Incrível como o Guilherme consegue desenhar membros bombados, ô gordão, isso aqui é minha profissão né cara, tô aqui pra desenhar membros grosseiramente bombadudos, então às vezes, às vezes um brush redondinho cara, dá um jeito, ele funciona também, não sei, eu acho que algo assim faria mais sentido pra mim neste momento, ok? Beleza, e aí tipo, ah Guilherme, tá muito marcado, você pode vir a qualquer momento aqui e remover um pouco da brutalidade dessa marcação aqui, mesclando essas cores um pouquinho mais, eu acho que esse que é o legal, de você ter controle e ciência de como é que você tá trabalhando essas edges, essas bordas, essas transições de cores, porque aí você decide cara, você decide, aqui eu vou misturar um pouquinho mais, sabe, pra ficar aparecendo mais uma mesma coisa só, pra não ficar tão bombadona, você que manda, o poder está em suas mãos, a dica principal era essa, e depois vale lembrar de novo aquele negócio de fazer a desgraçada das linhas assim, né, é uma das formas de você conseguir interpretar esses volumes visualmente, às vezes na sua cabeça isso pode não estar tão claro, né, então aqui eu tô imaginando um negócio mais assim, ó, pra esses lugares, é quase assim, você consegue pintar um cilindro? Porque se você consegue pintar um cilindro, você consegue construir isso daqui, né, que tá acontecendo aqui. Guilherme, eu não sei pintar um cilindro, então você não vai conseguir pintar um braço. O que que acontece com cilindro normalmente, né, quando a gente vê um cilindro assim? Ele vai ter uma face, né, uma face mais plana de um lado, e ele vai ter aqui a sua superfície sendo iluminada. Se essa luz tá vindo de cima, a gente vai ter uma faixa central logo aqui no topo desse negócio, onde a gente vai ter a luz, né, transicionando pra sombra pra esse lado. Pra cá, a gente vai ter a mesma coisa, então a gente provavelmente vai ter uma parte mais iluminada, provavelmente bem aqui em cima, fazer esse negócio. Cipá! Aqui do outro lado, a gente pode ter uma luzinha de contorno, então a gente vai ter o cor da sombra, vai ter uma luz de contorno, vai ter a transição, a luz principal aqui desse outro lado e esse treco aqui pra cá. Vamos pegar um brushzão de borrar só pra transicionar isso daqui, e aí tu colocou uma especularidade mais saturada, né, que funciona também, às vezes fica bem legal. Então aí você tem um cilindro, né, mulher açaí. É, aí você tem um cilindro. Se você tivesse dois cilindros e agora você vai juntar eles, como é que você vai trabalhar a transição entre esses dois tons, né? Pensa, a luz tá vindo de cima e agora você tem um shape que faz isso e faz isso. Às vezes, né, dependendo do jeito que você tá fazendo essa união de cilindro, cara, às vezes aqui no meio você vai ter um vale iluminado. Pensa nisso daqui de lado, isso é o que tem no curso, né? Se você tem esse ou o que a gente tá vendo de lado, né, olhando nessa direção, se a luz tá batendo aqui, tá batendo aqui, aqui nesse rego ele vai bater, né, de alguma forma. Às vezes ele vai até fazer uma coisinha aqui, né, dependendo do quanto você fizer ali, cara, isso daqui pode ser só uma linhazinha assim, ó, aí vira um reguinho, ou ele vai ser um negócio bem mais mais suave, que vai indicar que esse shape ele é mais assim, né, ele é mais curvado de um lado pro outro. Certo? Eu vou jogar isso daqui pra cá que eu sacanei tudo esse negócio do braço. Essa relação que tá tendo com o cilindro aqui, ó, ele tá acontecendo em cada um desses pedacinhos do braço, né, e aqui também, e nessa união com essa, sabe, meus amigos, tem que pensar pra fazer os bagulhos. Então, é nisso que eu tô tentando imaginar aqui, é isso que a gente tá trabalhando. O rosto, é o que a gente viu no gnomo lá, no goblin daquela última vez. O rosto é o lugar onde isso mais acontece, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu já vou começar a incluir algumas coisas que eu sempre coloco em faces. Esse vídeo já tá com 23 minutos, vamos colocar um pouquinho mais. Ó, o que que eu gosto de fazer em rosto? Eu gosto de fazer, isso aqui é uma cara sorridente. Sorriso deforma a face. A sua cara é lelada, o A5 e o A15 mexe, já vamos colocar aqui, ó, aquele sulquinho que vai ficar aqui nesse canto, certo? Olha que doido, né? Aqui o, essa parte aqui do, do filtro, que tem esse, esse negocinho aqui do, no meio do beiço, se uma parte dele tá aqui tá escurecida, a outra parte pode tá iluminada ali atrás, né? Esse é um detalhezinho pequeno que às vezes comunica bastante coisa. Vamos aumentar esse batonzão aqui dela, vamos deixar esse, a gente podia deixar a boca dela um pouquinho mais aberta aqui assim, não sei, vamos pegar um tom, bom, se a gente tá tendo uma luz vindo desse lado, a gente consegue ter uma, uma corzinha entrando por aqui, né? Eu não sei se os dentes dela é amarelo ou não é, ou se é, que cor que é esse negócio? Vamos pegar o tomzinho mais escuro. Aqui, ó, outro lugar que é bom pra ter uma sombra, é aqui, aqui, meu irmão. E quais são os lugares que são legais pra ter highlight? Mano, aqui nesses cantos, no oposto, né? Isso aqui às vezes dá uma solidez pra um rosto que você tá lá tentando fazer o rosto ficar sólido e não vai, não vai, ou difícil de fazer isso no desenho feminino é que é muito fácil isso ficar excessivo e você gerar a aparência de idade mais avançada. Por quê? Porque a gente construiu, né, uma visão social de que a mulher tem que ter o rosto sem características visíveis, né? O rosto feminino perfeito é como? É aquele que só tem os caracteres, só tem, tipo, as duas narinas, o preto da boca e só o olho, assim, numa, numa chapa de uma única cor. Eu acho isso uma grande sacanagem, eu adoro todos os cantinhos e dobras e coisas e não sei o que que tem na cara. Como pintor, eu, como pintor, eu prefiro muito mais fotos de referências que tem os shapes marcados, luzes e sombras bem definidas, porque são mais fáceis de entender, são mais divertidas de copiar do que a foto que normalmente é o que a gente gosta de postar, saca? Que é uma iluminação super lavada que não tem nada. Então, na hora de pintar, cara, eu acho isso daqui bem legal. Então, aqui, Guilherme, tá muito marcado aqui o suco nas labial. Desmarca, mano, pega um brush mais redondo, passa por cima, une aquela área, se é isso que você precisa. Então, aqui, se a gente tirar e voltar, né, ela tá clareando um pouco, talvez não seja esse o tom de pela dela, né, porque eu acabei pegando o tom do negócio ali, mas a gente pode sempre pegar aqui, ó, um tonzinho no multiply, e tacar por cima e resolver esse problema sem o menor, sem o menor atrito, né, camadinha com multiply, leo. É, Shael, como é que você faz essas mesclagens de cor que tá fazendo? Então, Shael, é muito difícil explicar esse ponto. É, o que que eu tenho, eu tenho um pincel que tá com um flow baixo. Por tá com um flow baixo, significa que quando eu passo ele aqui por cima, ele, eu posso controlar com a pressão do pincel o quanto que ele tá pintando, né, é, então aqui, ó, se eu pegar esse flow lá no 6% e ficar passando aqui nessa borda, eu vou ter uma transição de cores, né, o que eu tô sempre fazendo é apertando o alt, selecionando um outro tom de cor, e eu tô passando ele nessas áreas. Então, eu literalmente tô pintando só, eu só tô escolhendo tons medianos, intermediários, né, e eu tô passando eles por cima. Então, o que eu sempre tô fazendo, selecionando o cor e aplicando o cor, selecionando o cor e aplicando o cor. É basicamente isso que eu tô fazendo aqui. Quando eu quero uma coisa bem mais suave, eu não vou ficar aqui penteando com esse brush mais duro, então eu pego um brush mais mole mesmo, e aí a gente passa, tipo, aqui eu quero que tenha uma divisão mais assim, aqui mais assado. Faz isso daqui primeiro, não tem problema, né, eu tenho pensado muito assim recentemente, e vamos construir uma relação aqui de shapes com um brush mais rígido depois. E aí a gente pode ir pintando por cima, adequando tudo isso, pensando nesses formatos, trazendo novos detalhes aqui pra essas bordas, tá ligado? Então, olha o nível de definição que a gente conseguiu trazer pra esse desenho aqui na distância, no rosto, só porque a gente pegou um brush um pouquinho mais fininho, um pouquinho mais pequenininho, e a gente foi ali em cima e foi cortando esses cantinhos, saca? A gente foi ali, brush redondão pra dar uma suavizada, brush mais duro pra dar aquelas cortadas nas ads, certo? Então é isso que a gente tem que fazer. Isso pra mim é o que eu chamaria de verdadeiramente do processo de renderizar. Renderizar, pra mim, é isso, é voltar no seu desenho e redefinir ads, retrabalhar essas transições pra você produzir mais detalhe, pra você produzir mais definição visual, pra que você consiga comunicar melhor aquilo que você quer com a sua arte. Se a parte aqui debaixo do desenho não é importante, você não precisa aplicar esse mesmo nível de detalhamento, esse mesmo nível de definição pro resto do que tá ali embaixo. Então, esta, galera, é a nossa dica deste vídeo de hoje que foi feito aqui ao vivo com dúvidas de vocês, com coisas de vocês. Estas técnicas estão no curso? Beto Lixo, o curso é meio que sobre isso mesmo, saca? Mas, é assim, o que tem no curso? Tem isso que a gente fez aqui, tem lá no curso explicado em duas horas ao invés de 30 minutos e com seis exemplos, certo? Então, você quer mais explicação que nem essa? Lá tem, lá tem 12 horas já gravadas, já editadas de coisas parecidas com essa, com método de pintura, com outras coisas, isso daí é o que tem no Introdução à Pintura Digital que tem mais conteúdo sendo lá. Eu tenho conteúdo essa pra adicionar em breve que eu ainda não fiz. Essa noção aqui, eu vou dizer pra vocês, eu tô desenvolvendo ela recentemente, sabe? Essa noção de que eu posso começar super solto e ir definindo depois. Mais antigamente, a minha noção era começar já com o nível de finalização que eu vou preservar mais ou menos até o final. E essa também é uma forma legítima de você trabalhar. Eu tô descobrindo que trabalhar assim é mais rápido, porque você faz qualquer coisa e aí depois você você avança. Galera, muito obrigado a gente por se ver no próximo vídeo. Valeu e falou, me segue nas redes sociais, pelo amor de Deus, tô aqui falando. Segue na plataforma roxa pra você perguntar os negócios aqui, mano. Tá entendendo? Tchau.